1.000 anos atrás, deep in the night silver woods hahaha tá, peraí, já vou botar legene português aqui aaaay, não tem mano, não tem ai, não tem legene português ai, tem aqui, eu sou muito burro né mano tá, foi mal, burrice minha aqui tá, foi mal, foi mal, foi mal 1.000 anos atrás, deep in the night silver woods Silemene left a gift for us in the temple her magical lotuses so when he lays the flowers on the earth she will return I keep having these nightmares dragons, I hear their voices Dragon Knight Davion if you had the power what would you do? the lotuses of many our true goddess lives in these lotuses the lotuses were stolen and I intend to get them back woooow the lotuses were stolen carol, i was a meme, what the fuck i intend to get them back puta que cario ei pô, pera aí pô, pera aí pera aí pô, pera aí, pera aí ninguém acerta a flat dessa distância não cara, você instrui não, porra deixa de mentir a valve porra cadê, cadê o cc, cadê o stun, porra allow me to escort you oh, é a DK safadinho DK safadinho, DK, olha aí ó safado safado stories are stories death is death peraí a deusa da lua está saindo para a guerra a deusa da lua é a lunda carvalho mano carvalho carvalho então basicamente a mirana não o invoker falou para a mirana que ela está servindo uma mulher que é horrível e a luna se acha a deusa da lua só 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 eu isso aqui é o novário? como é isso? ou não? ou não? o que é isso aqui? o que é isso aqui? não mas o que é isso aqui? svin? não não é o svin? não é o svin? o mestre do DK Então basicamente o DK, ele matava dragão, aí depois ele começou a ter os poderes do DK. Ah, eu achei que o caralho, eu... porra, eu curti. Cadê o suporte? Cadê a CM aparecendo? Galera, vamos aqui, a minha aura aqui. Cadê o Warwick aqui? Meu irmão, vou na frente, tô aqui curando. Não tem suporte, porra, só tem os cores, tá ligado? Invoque, DK, Luna, Miranda... Porra, mano. Cadê o suporte, caralho? Não tem. Não tem, mas achei massa, achei massa. Cadê o pudão? É verdade, cadê o pudão? Cadê o pudão? Cadê, cadê? Ah, eu curti, eu curti. Eu curti, eu curti, eu curti. É, time Fogacê, meu irmão, é... é turbo, é turbo, eu curti. E esse for rolar aquele novo herói, eu achei massa, achei que eu curti, porra. Tá ligado? Tipo, mano... Eu acho tudo que possa agregar e ter mais gente vindo pro Dota, eu acho que o caralho. É que esse anime se passa na ranking, mas, bom, esse anime é na braca de 3K, porra. Com certeza, 3K. 3K, os cara pega a Mirana, aí vem o DK offlane. Ah, eu invoco e vai Midge, aí tem a Lunda na safe, porra. Invoque Midge, DK e Mirana, e Lunda safe. É, aí, eu achei massa, achei massa. Tá, e aí, esse Juggles horroroso, vamos acabar com isso aqui, esse Juggles aqui, horroroso. Vocês gostaram desse Juggles? É, vai ser legal, eu acho que vai ser legal. Vai ser legal. Eu dou... Porra... Ah... Sei lá... Sim, ele é lindo, meu deus, coitado. Achar isso lindo... Ai, meu deus... Ah, em Gringol, eu tudo bem, os dois são horrorosos. Beleza, tranquilo. Normal. Porra. Tá, eu dou 3 nessa porra. Nossa, que mal, olha o cabelinho do Magnus. Olha esse cabelo horroroso do Magnus. Nossa, meu deus do céu. Tá, eu vou comprar aqui alguns, que eu quero pegar... Vou comprar 5. Eu quero do Slark... Da Wind... Da Droll... Não, menos do Blood, por favor. Menos do Blood, por favor. Menos do Blood. Yes. Ah, vai tomar no cu, mano. O set mais caro que eu tenho... Ah, hoje em dia é do mais. Eu vendi tudo. Na primeira época eu fiquei... Não, menos do Blood Seeker. Nossa, eu não aceito ter esse item no meu... Não aceito ter esse item no meu... Não aceito, não aceito ter esse item no meu inventário... Não aceito, não aceito ter esse item no meu inventário... Não aceito, não aceito ter esse item no meu inventário. Eu quero do Slark, do Slark eu aceito. Yes. Yes, caralho. Aí, lag, caralho. Agora dá Wind. Dá Wind, dá Wind, dá Wind. Sand King aceito. Ai, 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 porra. Ai, ai. É horrível, mas fã desse. Ai, meu Deus do céu, mano. Nossa, tô quase deletando esse aqui também, mano. Nossa, que bagulho horroroso, mano. Ai, mano. Ai, eu quero... Vou comprar mais três, mano. Ai, mano. Boa noite, Punication. Dá Wind, dá Wind. Dá Wind, dá Wind, dá Wind. Não, cara. Por que eu quero esse Clock, mano? Toma no cu. Tá, GG. Ah, foda-se. Vou comprar a minha última aqui, ó. Chat, por favor Tá, vai tomar no cu Vai se fuder Nossa, vai tomar no cu Não, vai tomar no cu Foda-se Foda-se Foda-se, foda-se Foda-se, vamos tomar no cu Nossa, mano Vão tomar no cu Vão tomar no cu Vão Vai embora É só mandar a fotinha do game, né Porra, por que não vai Game filha da puta Ai, ai, truxa Truxa, truxa Eu aqui já tô vendo minha testa Truxa Porra, mano Nossa, puta Nossa, engraçado Ó, abri um Três Seis Nove O que eu mais queria era da Windy Não tem como comprar mais, porra Não tem mais Charge Não tem o Charge Não dá pra comprar mais Não tem como comprar mais Obrigado.